Aqui é o pé de piqui, galera, ó A situação Ó a situação O carro ali, inundado Manda a Raíla ligar pro Rafael Pro Rafael, não deixa pra cá com o carro, viu? Se vinha pela rua da senhora Vamos filmar mais aqui Esse aqui é o pé de piqui, gente, ó Ó a situação Essa é a situação, ó Pé de piqui Tudo alagado Ó Ó o carro lá atrás Atolado, ó A situação aqui não é boa